Meninas, mostre o seu talento, ao cair da noite Ela sai com as amigas de short encolado, afrontando as inimigas E na balada ninguém pode ir com ela, quando tá com a amiga, solta a fera E quando o beat tá tocando, e quando o grave tá batendo Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ao cair da noite, ela sai com as amigas De short encolado, afrontando as inimigas E na balada, ninguém pode ir com ela Quando tá com a amiga, solta a feira E quando o beat tá tocando, e quando o grave tá batendo Bumbum vai batendo Bumbum vai batendo É o beat e o grave, juntinho batendo Bumbum vai tremendo Bumbum vai tremendo E quando cai a noite, as novinha tá se envolvendo Bumbum vai tremendo Bumbum vai tremendo Bumbum vai tremendo E quando cai a noite, as novinha tá se envolvendo Bumbum vai tremendo Diga de a, diga de a Diga de a, diga de a Diga de a, diga de a Pra mim você é o mais pica danado Diga de a, diga de a Diga de a Diga de a Diga de a